Todo mundo já jogou ou ainda está jogando Pop Playtime Capítulo 3 Muita gente viu canais do YouTube falando dele Muita gente jogou ele pelo YouTube como canais famosos Meu Deus, 18 milhões! E muita gente tomou susto jogando ele de uma maneira piratona Tipo, eu! Que isso? Caraca, ele tá vindo! E eu sei que pra nós que estamos ferrados de dinheiro Olha meu saldo, já mostrei meu saldo aí pra vocês, né? Faço é mentira! Eu sempre procuro as cópias alternativas desses jogos famosos E como hoje é Hashtag Sixstone Vem comigo conhecer as novas, novíssimas, lindas cópias de Pop Playtime Capítulo 3 E no final desse vídeo, segura, eu vou mostrar como baixar aquele jogo lá mobile Que trocou de nome de novo, o pessoal veio falar que não acha mais o gai Eu vou explicar tudo no final do vídeo Segura! Esse sou eu, sim, o Six E como vocês podem ver, eu gosto muito de jogar videogames E se você tá vendo esse canal aqui, você também deve gostar de videogames Seja no videogame PC celular, a gente passa muitas horas na frente de uma tela E todos os dispositivos eletrônicos nos expõem a uma quantidade excessiva de luz azul Emitida por essas telas Essa luz pode danificar os nossos olhos, causar dores de cabeça e muito cansaço visual E ela também atrapalha o nosso ciclo de sono Sim, eu sei que você vai dormir olhando o TikTok assim como eu faço Aliás, deixa eu olhar aqui o meu TikTok agora Porque eu tô viciado nesse tipo de vídeo Socorro! Mas eu descobri que isso tem volta Conheçam os óculos Ascender Os óculos Avenir de Bloqueio de Luz Azul funcionam como um escudo contra essa luz azul Ao bloquear a parte prejudicial da luz emitida pelas telas Os óculos vão te ajudar a reduzir a tensão dos olhos Melhora muito a sua concentração mesmo após horas de jogo E estimula os seus reflexos oculares e melhora o desempenho do jogo Então se você não consegue matar o boss do Elden Rig, te acalma Agora vai dar tudo certo Além disso, eles mantêm a qualidade da visão a longo prazo E também te ajuda a preservar a sua qualidade de sono Fazendo você adormecer mais rapidamente E não ficar toda hora ligado naquele efeito Tetris Eu não tenho uma melhora Vocês sabem que eu fico jogando de madrugada horas a fio Fora quando eu fico editando vídeo pra vocês Tipo esse vídeo aqui, por exemplo E com esse óculos eu senti muita diferença Principalmente na hora de dormir Porque eu fico lá zapeando as coisas E depois na hora de dormir eu fico muito ligado Só que com esse óculos aqui, eu absorvo menos luz azul Então capoto mais rápido E se você quer obter esses óculos Ascender A Avenir está oferecendo um desconto de 30% Nas primeiras 48 horas Através do meu link que tá na descrição E no comentário fixado desse vídeo A oferta é imperdível 30% em desconto Pra você ter uma vida mais saudável Agora e a longo prazo Mesmo jogando videogame, editando seus vídeos Trabalhando, vendo seus memes e tudo mais Tudo pra cuidar da sua saúde Agora que eu tô mais de boa Quem sabe eu consigo até fazer mais vídeo pra vocês Menos de pop Pop de novo? Vocês querem pop de novo? Sério? Coloca aqui então Se você quer pop Playtime de novo O link está na descrição Neste vídeo O primeiro jogo Deve ser esse clone ruim aqui Porque com esse nome bizarro Não pode ser bom O que eu ri foi o sobre dele Você quer dormir para sempre Na hora de brincar? Não, eu não quero dormir Eu quero ficar acordado Afinal eu quero brincar Porque que sobre é esse? O jogo começa com uma tela legal Até do catnap pai e filho Na verdade Não é pai e filho Você entendeu É um smile creature E depois de um loading enorme Pera aí Isso aqui é bambam? Ah não, não Não foi propaganda Nossa, eu pensei que era bambam Eu tava aqui já pistolando já Só que o jogo é... Quem que é isso aqui mesmo? Isso aqui é pra ser o catnap? Sim É uma estátua do catnap parada Do nosso amado inimigo catnap E olha a bundinha dele, mano Deixa eu mostrar pra vocês aqui A bundinha do catnap Ô catnap Vê se não perda, hein Nunca mostrei você desse ângulo Pra galera aqui, ó Sim, porque só faltava essa, né Porque temos até a pômini nesse jogo E o Jax A pômini aqui dançando Com uma cara de depressão profunda E do lado dessa estátua do catnap Fora que esse cenário Parece um circo digital E aí eu entrei nessa porta E agora aparece Gartney of Bambam E o que que tá acontecendo? Esse jogo literalmente É aquele meme de onde eu tô Se você usar a Instagram Me segue lá Porque eu sempre coloco Esse meme de onde eu tô Você pode fazer também Vendo seus stories e me marcar Onde eu tô Que é muito bom Esse jogo é literalmente A definição desse meme Porque sério Aonde que eu tô Que jogo é esse? Ele mistura tudo Que é jogo bom E com jogo ruim Com jogo bizarro E no final Nada dá certo Ó, pra abrir a porta Eu preciso do Do negócio lá Do... Meu Deus Esqueci o nome Eu não vou pegar Eu não vou jogar Bambam Eu não me nego Me nego Bambam é um lixo Já o segundo game É Smile Critics Scary Catnap Esse não deve ter Nada de Bambam Olha aí gente Esse aqui eu começo Com uma espécie de Backrooms Já tá errado de novo Ah não E tem o milkshake Pra pegar Cadê o meus Black Pack Black Pack Ó Tem o milkshake E tem um raiozinho Aqui no chão Um raiozinho No chão O pior de tudo É que o Catnap Nem aparece Além de uns Poster nas paredes Aí que a gente Sabe que o poster Nas paredes É só pra deixar Skin Como se fosse Um jogo novo Porque o vilão Original desse jogo É o Grand Shake Sim Milkshake roxo Bizarro Olha não dá nem Pra jogar direito Esse negócio Sai da game Eu já vou mostrar Naquele jogo Verdade Do Popletime Catnap Calma Antes Eu vou jogar Um negócio Que eu me divirto Muito Vamos ligar Para o Catnap Esse aqui É o Catnap Colin Mano O que aconteceu Com você Catnap Eu não tô bem Não Six Vamos lá Catnap Ele tá me ligando Olha aqui a tela Vou atender Alô Não dá pra ouvir Nada Catnap Eu acho que eles colocaram O som da animação inicial do jogo Tá ligado As falas do Catnap Quer dizer Ele não fala Você entendeu Olha é muito tosco O que é que liga sério pra isso aqui Não faz nem sentido Ok Então eu resolvi ver a chamada de vídeo do Catnap Vamos ver o que vai acontecer aqui Tá Falaram pra eu deixar aqui esperando Vai acontecer alguma coisa Olha tem um GIF É sério Vai ficar só no GIF Que tosco Agora chegamos naquela cópia de Pop Playtime 3 que eu vou explicar tudo pra vocês Do zero Como muito de vocês sabem Esse jogo de agora Ele já foi chamado de Pop Playtime 3 Guide Não é mais Depois ele foi chamado de Escape from Playcare Capítulo 3 Também não é mais Mas por que que não é mais Six Me explica direito Esse jogo aqui É pirata Tá Six Vai lançar Pop Playtime 3 Mobile Original pra celular? Vai Vai demorar? Não sei O Corey deve saber melhor do que eu Porque ele acompanha lá Os criadores do Pop Playtime original Eu acompanho os pirata Se você veio do Cora aqui algum dia Ou agora Digita aqui embaixo Hashtag Corey Porque eu quero saber, tá? Digita o Corey aí embaixo, por favor E é o seguinte Esse jogo que eu vou mostrar agora Ele tem que trocar de nome Porque ele não é oficial E se ele não trocar de nome Os caras originais vão lá e tesoram o jogo da Play Store A Play Store tira do ar, entendeu? Então vamos lá Agora ele se chama Run Away From Catnap Capítulo 3 Exatamente esse nome Ele é o mesmo jogo Igualzinho a Pop E eu já vou mostrar pra vocês Antes eu fui ler alguns comentários E me deparei com o Bernardo Ultra Que disse que o jogo tá igual E ficou muito feliz que o jogo é igual E ele pode baixar de graça Que fofo Ele tem um canal no YouTube chamado Bernardo Ultra Vamos ver aqui, ó Ó o canal do Bernardo Ó, já me inscrevi aqui Gente, o Bernardo tá ensinando como baixar O joguinho aqui, hein E olha só Ó, ele sabe baixar, mano Se ele sabe baixar, nós também sabemos baixar, né? Então um salve pro Bernardo Ultra Eu não sei se ele é meu inscrito Mas eu quero que seja E um salve também pro meu mais novo seguidor aqui do Instagram O Davi Ele era lá do Rio de Janeiro A mãe dele pediu Mano, manda um salve pro Davi De caixinhas do Rio de Janeiro Então Davi Toma aí o seu salve Muito obrigado por me seguir no Instagram Me segue você também Eu abro caixa Eu falo besteira Eu... Corto o cabelo Cortei o cabelo Gostaram Cortei o cabelo Gostaram Então eu vim aqui no canal O Real Play Studio Pra mostrar pra vocês A atualização mais nova, tá? É esse vídeo aqui E ó, mudou o nome do jogo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui de novo Tem o link aqui no canal dos caras, véi É só entrar no canal dos caras Tá aqui, ó Em algum lugar Olha aí, ó Run Away From Catnap Capítulo 3 E o cara já falou que tá na Play Store, tá bom? Se até o Bernardo soube Vocês vão saber Ele vai dar continuidade aqui Você que já baixou os outros jogos Se ele não saiu do ar Procura esse aqui Que ele tá atualizado, tá? Ó, ele vai mostrar aqui, ó Ele chegou no orfanato Até o orfanato o jogo tá perfeito Tá igual Eu não vou jogar ele aqui Porque lembra que pra mim Eu dava pra trás, assim Dava... Dava uns... Então ele tá meio bugado Talvez essa versão tenha atualizado Eu não... Não sei dizer pra vocês Eu vou passar um pouco aqui pra ver Olha só Tá Ele chegou lá no orfanato Ele vai abrir lá embaixo Falar com o óleo E pegar a chave Que eu lembro é isso aí E... Acho que isso aqui já estava jogável Na verdade, né? Deixa eu dar uma olhada aqui E aí... Vamos ver se ele pega a chave Sim, desce aí Ele mostra tudo Todos os detalhes Porque o jogo... Gente, esse jogo aqui Não é original Esse jogo aqui é um piratel Só que tá muito parecido Com o jogo original Provavelmente essa versão aqui Não é esta versão Mas os gráficos do mobile Quando sair vai ser isso aqui Tá ligado? E... Vamos ver Aí, ó Vai passando aqui E... É isso aí Não, tá bem... Tá bem legal, mano Ele vai subindo aqui agora Vamos ver se ele entra lá Tá aqui Ele mostra o orfanato É humilação Tá tudo muito legal Saca Vamos ver aqui Deixa eu ver se tá gravando isso aqui Pelo amor Tá, tá sim Vamos lá Ele entra aqui Tá, até aqui, ó Até aqui tava lá Depois eu tinha aqui, ó Vai, o jogo ia ser construído Porque eu tenho medo Que essa mecânica não funcione No mobile Os cara vão saber mexer, Six Aqui, ó Tem que pegar lá o... Passa um pouco Tem que pegar a bateria aqui E pra abrir essa porta Pra pegar o grab pack desse aqui Vamos ver se ele faz isso Tá, vai Vai lá Ele abriu Olha É, cara Como os cara fazem tudo do zero assim Pega a bateria Leva lá Eu acho que deve ser assets Bom Eu não sei dizer O Core deve saber Como esses custos conseguiram Eu acho que os caras pegaram o jogo original Né O de PC e tal E tão fazendo tipo uma engenharia reversa Pra enfiar no celular Tá ligado Porque não pode ser, cara Ah, ele abriu Tem a fita que explica como é que funciona o grab pack aqui Ahn Funciona Olha só Os caras pegaram até a fita Legal Vamos ver aqui Deixa eu passar isso aqui, tá, gente Só pra mostrar pra vocês Se... Tem muito grab, né A mecânica desse jogo aqui é muito boa, né Eu sempre vou defender esse jogo de terror aqui Porque ele é um dos mais legais, assim Puzzle games e tal e coisa Fiquei feliz zerando ele Ó, grab pack 2.0 ativado Já veio aqui, ó Essa mãozinha roxa Vamos ver se funciona Eu acho que os caras Pelo que eu li Eles iam demorar pra fazer Mas já fizeram Demorou uma semana, né Pra eles Construirem a mecânica aqui Deve ser muito complicado Tá Mostra aí se você sobe Vamos ver Caraca, funciona Gente, funciona mesmo, cara Olha ali Vamos ver, vamos ver Pula aí, pula aí Ah, pula aí Vamos lá Sobe lá em cima Vamos ver até onde vai Vai até aqui só, será? Não, ele já pulou Vou passar mais um pouco Pra ver até onde vai Depois aqui Você tem que ver o óleo Tem aquele puzzle Lá de gerar a maquininha Enfim Olha aí Vai passando Ele subiu aqui Aí Boa, hein Boa, hein Mandaram bem Mandaram bem Da hora, mano Ó, é até aqui Ó lá, tá escrito Sum Tá vendo? Sum Ou seja, breve Breve Estão construindo De novo Aqui, ó Run away from Catnap Capítulo 13 Por que que o jogo É excluído? Porque é pirata Já expliquei Galera, lembrando, né Que o preço sugerido Do podo playtime 3 Original 1 e o 2 Já é aquilo lá O 3 acho que vai ser Mais caro Então Vamos indo aí, né Já que cortaram O nosso uso, né A Nintendo barrou O nosso simulador De Switch Vamos ver se ela não Barra o nosso Catnap Dá a ver com a Nintendo Não aguenta A Nintendo Dá a ver com a história Então é isso Esse é o Pop playtime 3 Versão Piratinha Original Sei lá, mano Só sei que o jogo Tá disponível Por enquanto Se inscreve aqui no canal Dos caras Real Studio Whatever Estão ficando por aqui Vocês vão ficando por aí Eu e o saponchwiner Vamos jogar ele E baixando Vocês comentam aqui Se você chegou até agora Um Banana Banana Pra ver se você chegou Até aqui no final do vídeo Tá bom Muito obrigado Namastê Como é que o Ó Essa Mostra pro pai de vocês Agora o final do vídeo O O cara do vídeo show Fazia Esqueci o nome dele Fazia assim no final Ó Eu faço isso pra vocês Tchau Até mais Bururins Joaida